Item 3. Processo 48.500.044.77.2017.14. Trata-se do resultado da audiência pública 68 de 2017, que fora instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para adequação da resolução normativa 414 de 2010, em decorrência da lei 13.465 de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e da outras providências. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa. Bom dia a todos. A Lei nº 11.977, de julho de 2009, ao dispôs sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, imputou ao poder público diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica nos casos de regularização fundiária de interesse social, conforme a redação dada pelo artigo 55. Esse comando foi replicado no artigo 47, no inciso 2, parágrafo 2, do artigo 52 da resolução normativa nº 414, sendo atribuído às distribuidoras a obrigatoriedade de implantação da infraestrutura básica relacionada às redes de distribuição de energia. Com a edição da medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, convertida na Lei nº 13.465, todo o capítulo 3 da Lei nº 11.977 foi revogado, o que incluiu o citado artigo 55. Em 31 de julho de 2017 a 31 de julho de agosto, após consultas da Superintendente de Regulações por Distribuição, a Procuradoria emitiu respectivamente os pareceres nº 322 e 383, consignando sua análise em relação às implicações jurídicas do novo diploma legal, nas obrigações estabelecidas por meio da Resolução Normativa nº 414. Em 20 de outubro de 2017, a SRD reuniu-se com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades para tratar de alterações promovidas pela Lei nº 13.465. Em 1 de novembro de 2017, a SRD, por meio da nota técnica nº 107, elaborou a proposta de alteração da Resolução Normativa nº 414. Em 6 de novembro de 2017, foi sorteado o diretor relator do processo. Na 44ª reunião pública ordinária da Diretoria, realizada em 21 de novembro, foi aberta a audiência pública de nº 68, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, no período de 23 de novembro a 9 de janeiro de 2018, para adequação da Resolução Normativa nº 414, em decorrência dessa alteração legal. A audiência pública recebeu 22 contribuições de 14 participantes, dos quais 12 foram aceitas ou parcialmente aceitas, e 10 não aceitas ou consideradas fora de escopo. No dia 9 de março de 2018, a SRD reuniu-se novamente com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades para tratar das alterações promovidas pela Lei nº 13.465. Em 16 de março de 2018, foi publicado o Decreto nº 9.310, instituindo as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana de que trata a Lei nº 13.465. Em 28 de março de 2018, o ANEL, por meio da SRD e da Procuradoria, reuniu-se com o Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos do Ministério e com a assessoria especial da Casa Civil Presidência da República. Por meio da nota 10.59, o SRD consolidou a análise das contribuições da audiência pública de nº 68, as quais consta do relatório de análise de contribuições anexo à nota técnica e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Nesse processo, a Procuradoria foi consultada sobre as implicações jurídicas da edição da Lei nº 13.465, de 2017, sobre o artigo 47 da Resolução Normativa nº 414. Inicialmente, cabe mencionar que a Lei nº 11.977, de 2009, dispunha que a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica na regularização fundiária de interesse social era do poder público, diretamente ou por meio de seus concessionários e permissionários. Ocorre que a Lei nº 13.465 revogou expressamente parte da Lei nº 11.977, imputando a responsabilidade exclusiva ao poder público titular da área ou do município à implantação da infraestrutura na regularização fundiária dos assentamentos urbanos. Assim, considerando as alterações da Lei nº 13.465, a Procuradoria reitera o parecer nº 387, de 2017, opinando pela revogação tácta da parte do artigo 47 da Resolução nº 414, que imputava às distribuidoras a responsabilidade pela implantação da infraestrutura nas regularizações fundiárias de interesse social. Então, aqui trata-se do resultado da audiência pública de nº 68, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para adequação na Resolução Normativa nº 414, em decorrência da Lei nº 13.465. Observe-se, inicialmente, que a minuta de resolução submetida à audiência pública continha quatro propostas resumidas na tabela a seguir. Então, a primeira proposta tratava da regularização fundiária de interesse social e a infraestrutura de energia elétrica deixa de ser de responsabilidade das distribuidoras de energia, custos dos consumidores via tarifa, passando a enquadrar-se no artigo 48 da Resolução nº 414, que os custos são arcados pelo solicitante, com cálculo de participação financeira para a obra de conexão. E teria a vivência, a partir da publicação da Resolução Alterana nº 414. O tema 2 trata do atendimento provisório em assentamentos irregulares de população de baixa renda, e a infraestrutura de energia elétrica deixa de poder ser implantada pelas distribuidoras de energia, custos dos consumidores via tarifa, e passa a enquadrar-se na regra geral do artigo 52, que os custos são dos solicitantes. Empreendimentos habitacionais de interesse social destinados à família de baixa renda, a infraestrutura de energia elétrica também deixa de ser de responsabilidade das distribuidoras, e passa a enquadrar-se no artigo 48, custos dos solicitantes, com cálculo de participação financeira. E teria uma regra de transição, as distribuidoras devem cumprir as obrigações para as quais formalizaram a resposta ao solicitante, informando os prazos e condições para a implantação das obras, conforme a redação do parágrafo 6º do artigo 47 da resolução normativa 414, vigente à época da resposta. Adicionalmente, observa-se que a redação do decreto 9.310 manteve as mesmas disposições previstas na Lei nº 13.465, de modo que não se verifica a existência de dispositivos legais que indiquem a necessidade de revisão da proposta, submetida à audiência pública nº 68. Sobre as contribuições recebidas, observa-se inicialmente que os conselhos consumidores da Concelpa e Concel Mato Grosso manifestaram concordância entregar com a proposta submetida à audiência pública. Por outro lado, destacam-se também algumas contribuições que defenderam que nenhuma alteração na resolução normativa 414 deveria ser realizada, considerando dois principais argumentos. O artigo 37 da Lei nº 13.465 teria contemplado em sua integralidade o artigo 55 e fundamentaria a manutenção da redação do artigo 47 e não colocar em risco a prestação de serviços de energia elétrica às populações mais carentes de infraestrutura e retirar da distribuidora uma atribuição cuja remuneração está garantida por meio da tarifa de energia elétrica. O primeiro argumento foi objeto para o artigo 323, que avaliou que, pela nova redação do artigo 37, a responsabilidade anteriormente atribuída ao Poder Público diretamente por meio de seus concessionários ou permissionários de serviços públicos passou a ser do ente público que detém a titularidade da área, do município, promotor ou do Distrito Federal. Adicionalmente, conforme a análise feita pela nota técnica em 107, não existe nenhuma disposição que expressamente atribua às concessionárias e permissionários de serviços públicos a obrigação pela implantação de infraestrutura básica relacionada à rede de distribuição de energia elétrica e empreendimentos habitacionais, inclusive para os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Saliente-se novamente que a responsabilidade da distribuidora em relação à universalização do acesso, com o marco legal estabelecido pela Lei 10.438, não se confunde com a obrigação de implantação de infraestrutura básica nos parcelamentos do solo e nas regularizações fundiárias de interesse social e específico. No artigo 14 da Lei 10.438, uma das condições para atendimento gratuito é que o solicitante não seja atendido pela distribuidora local, critério em que não se enquadre os empreendedores que promovem o parcelamento do solo. Após a implantação da infraestrutura básica pelos empreendedores, as distribuidoras são obrigadas a realizar o atendimento individual dos moradores, instalar os medidores, realizar a ligação dos ramais e assumir a responsabilidade pela operação e manutenção das redes de distribuição, desde que incorporados nos termos do regulamento. Assim, não há como se transferir a obrigação dos empreendedores às distribuidoras, pois, não obstante o fornecimento da energia, seja bem essencial, sem a correspondente infraestrutura, não é possível a prestação de serviço. Em relação ao segundo argumento, observo-se que, dentro das competências da ANEL, previstas na Lei 9.427, está justamente a atuação em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal. Deste modo, dado o arcabouço legal existente, não é possível a manutenção pela ANEL da redação atual do artigo 47 da Resolução Normativa 414. O artigo 47 somente tem o objetivo de explicitar e instrumentalizar a aplicação da legislação superior, que era dada pelo artigo 55 da Lei 11.977, visto que o ordenamento não permite que atos normativos infralegais inovem no sistema jurídico. Nesse sentido, havendo previsão legal para as distribuidoras de energia elétrica executem as obras de infraestrutura de energia elétrica nos empreendimentos habitações de interesse social, tais custos serão obrigatoriamente reconcidos nas tarifas e cobrados aos consumidores. Isso que o prestador de serviço público tem direito à manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, conforme a Lei nº 8.987. Ocorre que esse direito ao equilíbrio econômico financeiro é aplicado em decorrência da existência de determinada política, portanto, a contribuição para não se retirar da distribuidora uma atribuição cuja remuneração estaria garantida por meio de tarifa e também não deve ser acatada. As demais contribuições da audiência pública foram principalmente em relações ao momento de entrada em vigor das alterações conforme propostas resumidas a seguir, a partir da publicação da MP 759 ou da Lei 13.465, a partir da publicação da resolução normativa ou em 60 dias a partir da resolução normativa e a partir de janeiro de 2019 para todas as alterações. Sobre essas contribuições, resgata-se a análise da nota técnica nº 107, de acordo com a violação feita com substanciada na proposta da resolução submetida à audiência pública, as alterações à redação proposta na resolução normativa nº 4.14 decorrem da verificação de incompatibilidade dos dispositivos normativos com o texto da medida provisória, que é de dezembro de 2016. A esse respeito, pondera-se que os casos de revogação tácita ou de invalidade decorrente de publicação de norma conflitante de hierarquia superior ocasionam, em certa medida, uma indeterminação interpretativa que implica na necessidade da identificação do órgão aplicador com vistas a compatibilizar o entendimento de todos os alcançados pelas alterações. Ademais, observa-se que, apesar da revogação do artigo 55, ainda persiste a menção às distribuidoras de energia na redação do item 7.2 à portaria 168, de 12 de abril de 13, do Ministério da Cidade, conforme transcrição a seguir. Os valores máximos da aquisição estabelecidos no item 7.1 deste anexo poderão compreender os custos de aquisição de terreno, edificação, equipamentos de uso comum, tributos, despesas de legalização, trabalho social e execução de infraestrutura interna executada e a de responsabilidade da distribuidora de energia elétrica nas condições estabelecidas na Resolução Normativa 414. Dessa forma, mantendo-se a avaliação da necessidade de que as alterações da Resolução Normativa somente sejam exigíveis a partir da revogação expressa do regulamento, visto que tem o potencial de afetar diretamente a execução de obras em andamento pelas distribuidoras e empreendimentos que já estão em curso ou comercializados, bem como unidades habitacionais já contratadas no âmbito de empreendimentos habitacionais. Assim, as contribuições que solicitaram que todas as alterações entrem em vigor a partir da mesma data devem ser acolhidas, a qual se recomenda que seja 1º de janeiro de 2019. Aqui é uma homenagem também ao princípio da segurança e previsibilidade regulatória. Tem um monte de contrato que é feito com base na interpretação da regra atual. Em relação à regra de transição, ou seja, até quando os empreendedores poderiam protocolar os seus projetos, considerando a implantação das obras pelas distribuidoras, as contribuições foram no sentido de que fosse introduzida uma limitação para empreendimentos com conclusão até dois anos, de forma a se evitar o protocolo antecipado de empreendimentos. Também para a regra de transição foi apresentada contribuições no sentido de que o protocolo de solicitação deve ser o marco temporal para determinar a incidência do novo regulamento. Subitrais contribuições avalia-se como não adequada a introdução de limitação para empreendimentos com conclusão até dois anos. Isso que a redação vigente no artigo 47, parágrafo 5º, da 414, já permite que empreendimentos com prazo de conclusão superior a um ano sejam apresentados, desde que com toda a documentação necessária para a distribuidora projetar e executar as obras. Adicionalmente, sobre a contribuição para que seja considerada a data de protocolo para empreendimentos novos e não a data da resposta distribuidora, avalia-se que deve ser acatada. Isso que traz maior clareza à operacionalização da transição, o que não significa, de fato, reconhecimento do direito adquirido ou do direito de protocolo. Isso que se trata aqui apenas de definir como será realizada a transição do regulamento. Assim, propõe-se que solicitações formais feitas às distribuidoras até 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 47 da resolução normativa 414, sejam respondidas considerando a responsabilidade da distribuidora pelas obras de infraestrutura. Observa-se ainda que não serão contempladas nessa regra de transição as solicitações realizadas até a referida data que estiverem em desacordo com o próprio artigo 47, a exemplo das solicitações em que a documentação mínima exigida não for apresentada. Sobre atendimento provisório a empreendimentos irregulares, que é tratado no artigo 52, foram recebidas duas contribuições contrárias à proposta, conforme exposto na tabela 1. Uma para que se revolga integralmente o dispositivo sobre a alegação de que incentivaria a ocupação regular e estaria em conflito com o artigo 9 da lei 13465. E, de outro lado, para que se mantenha a redação atual de modo a se permitir a atuação das distribuidoras nos combates das ligações clandestinas. Da análise das contribuições, avalia-se que, atual, o artigo 52 já estabelece que a distribuidora não pode, por si só, implementar atendimento provisório, sendo necessária a existência de solicitação e não se expressa o poder público competente. Ademais, ponderam-se que alguns processos de regularização fundiária podem ser extremamente demorados e que nem sempre a ocupação irregular e o furto da energia são coibidos de forma eficiente pelos poderes públicos competentes, enquanto se dá regularização ou se aguarda a desocupação da área. Dessa forma, o fornecimento provisório pode ser uma solução, ainda que em caráter excepcionalíssimo, a ser adotada como forma de se reduzir o risco de danos e acidentes às pessoas, bens ou instalações. Assim, a SRD propõe a manutenção integral da atual redação do artigo 52, parágrafo 2, mas com fundamento expresso no próprio inciso 1 do parágrafo 2, ou seja, como forma de reduzir riscos de danos e acidentes. Avalia-se que não há conflito com a Lei 13.465, visto que se trata de uma medida excepcionalista de caráter provisório, ou seja, que pode ser desfeita a qualquer tempo e, principalmente, que sempre dependerá da existência de solicitação ou não se expresso do poder público competente. Foram encaminhadas ainda contribuições para a melhoria da redação do artigo 2, da minuta em relação às alterações propostas para o artigo 214 da resolução normativa, sugerindo, principalmente, a retirada da expressão baixa o custo da norma. Tais contribuições foram parcialmente aceitas, segundo a redação do artigo 214, aprimorada com as contribuições recebidas. Finalmente, também foi recepcionada a contribuição para o artigo 48 da resolução normativa, sugerindo a retirada da responsabilidade do empreendedor sobre os postos de transformação e a inclusão de tais custos nas obras de conexão. Não obstante o mérito das justificativas encaminhadas, avalia-se pela impossibilidade do acolhimento do pleito, visto que esse tema não era objeto da audiência pública. Então, como conclusão, a nota técnica 59 analisou as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 68, considerando principalmente a preocupação em estabelecer uma transição adequada em relação à responsabilidade pela implantação da infraestrutura de energia elétrica nos empreendimentos em análise. Notas que se trata do reflexo direto da regulamentação setorial de comandos estabelecidos em uma lei, não caber na anel avaliar alternativas de regulamentação e ponderar impactos positivos ou negativos nessas opções. Em suma, considerando as contribuições recebidas, a proposta inicialmente submetida à audiência pública foi alterada no sentido de retirar as modificações do artigo 52, próprio segundo, e prever a entrada em vigor das alterações da resolução em uma única etapa a partir de janeiro de 2019. Antes de expor-se, considerando que, com os processos 48.500.004477.2017.14, eu voto pela emissão da resolução normativa, conforme o minuto em anexo, que aprimora a resolução normativa 414, em decorrência da publicação da Lei 13.465, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e das outras providências, eu voto. Em discussão, essa é uma matéria importante que promove a adequação do regulamento da ANEL às disposições da Lei 13.465, que trata da regularização fundiária rural e urbana. O voto do diretor Tiago foi muito objetivo nos pontos que estamos tratando, então, nós estamos redefinindo o conceito do que é empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, o que é empreendimento integrado à edificação, estamos ajustando esses conceitos, e também dois comandos. O primeiro, atendendo à disposição legal, é que a distribuidora não é responsável pelo investimento necessário para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, isso está no comando legal, e depois de que a distribuidora ela precisa desenvolver e incluir em suas normas técnicas no prazo de 180 dias da publicação desse regulamento, opções de rede de distribuição e de padrões de entrada de energia para empreendimentos habitacionais destinados às famílias de baixa renda. Então, daqui a seis meses, esses padrões devem constar das normas técnicas da distribuidora. e conforme o diretor Tiago bem pontuou, as obrigações que estão previstas no artigo 47 da 414 para todas as solicitações protocoladas até 31 de dezembro de 2018 e que se satisfaçam os critérios e requisitos previstos devem ser cumpridos pelas distribuidoras. Então, submeto a matéria e a votação em votação. Volto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade, considerando que consta o processo 48500004477 2017-14, vota nos termos do que foi proferido pelo diretor-relator. Próximo item.